Música Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça a luva e não se põe um anel Ou se põe um anel e não se calça a luva Quem sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares Ou guardo o dinheiro e não compro o doce Ou compro o doce e não guardo o dinheiro Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo E vivo escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco Não sei se estudo Se saio correndo Ou fico tranquilo Mas não consegui entender ainda qual é melhor Se é isto ou aquilo O teatro pra mim é coragem Coragem pra você dar a sua cara a tapa Coragem pra você abraçar os seus erros em cena Coragem pra você observar o mundo Da maneira que o seu personagem observa E coragem de ser você também Mais um adeus Uma separação Mais uma vez Solidão Mais um adeus Que não pode esperar Seu amor Seu amor é uma agonia Ele vem de noite E ele vai de dia Seu amor é uma alegria E de repente Uma vontade de chorar Teatro pra mim O teatro ele é vida Desde que o ser humano Adquiriu consciência De que ele é humano Ele atua Ele interpreta Dorme tensa, pequena Sozinha Como que suspensa no céu Vira mulher sem saber Sem brinco Sem pulseira Sem anel Sem espelho Sem conselho Laste de cabelo Bambolê Sem mãe perto Sem pai certo Sem cama certa Sem coberta Vira mulher com medo Vira mulher sempre cedo Menino do enredo triste Dedo em riste Contra o que não sabe Contra o que ninguém lhe disse A malandragem A molequice Se misturam aos peitinhos novos Furando a roupa de garoto Que lhe dão Dentro da qual menstruará Sempre com a mesma calcinha Sem absorvente Sem escova de dente Sem pano quente Sem OB Tudo é nojo Medo Misturação de cabeça A cólica E a dor de cabeça É sempre a mesma merda A mesma dor De não ter colo Parque Pracinha Penteadeira Pátria Ela Que a lua pequenininha Não tem batom Planeta Caneta Diário Hemisfério Sem entender seu mistério Ela luta até dormir Mas é menina ainda Chupa o dedo E tem medo de ser estuprada Pelos bêbados do ateu E é de ser machucada Depois menstrua e muda de medo Ser engravidada Emprenhada na noite do mesmo ateu Tem medo do pai desse filho ser preso Ela que nunca pode ser ela direito Ela que nem saiu o jeito com a boneca Vai ter que ser mãe depressa na calçada Ter filho sem pensar Ter filho por azar Ser mãe e vítima Ter filho pra doer Pra bater Pra abandonar Se dorme Dorme nada É o corpo que se rende Ao cansaço Da fome Da miséria Da mágoa deslavada Dorme de boca fechada Olhos abertos Vagina trancada Se ela na rua é assim É estar sempre por ser atropelada Pelo pau sem dom Dos outros homens meninos sofridos Pelo louco varrido Pela polícia mascarada Por ser ela cuidada Tivesse abrigo onde dormir Caminho pra onde ir Roupa lavada Escola Manicure Máquina de costura Bordado Pintura Teatro Abraço Casaco de lã Podia um dia a borralheira acordar a cidadã Só em quem cante pra ela Se essa lua Se essa lua Fosse minha Sonho em ser amada Ter filhos Natal Vestido Marido Pagode sábado no quintal Sonho em acordar mal Porque a menina na rua é muito nova É lua pequena demais É ser só cratera Só buraco Sem pele Desprotegida Destratada Pela vida crua É estar sozinha Cheia de perguntas Sem respostas Sempre exposta Pobre lua É ser menina Mulher Com frio Mas sempre Lua Eu resolvi fazer teatro Porque Desde criança Eu me interessava Por coisas mais artísticas De pintura Dança Canto Mas eu nunca Tinha tido a oportunidade De ter um contato real Com nada disso Atualmente Acho que o teatro Representa pra mim Um ponto de fuga mesmo Da minha rotina Do meu comum E muitas vezes de mim Não sei Se a vida é curta Ou longa demais Pra nós Mas sei que nada Do que fazemos Tem sentido Se não tocarmos O coração das pessoas Muitas vezes Basta ser Colo que acolhe Braço que envolve Palavra que conforta E até silêncio Que respeita Aquela alegria Que contagia Lágrima que corre Olhar que sacia Amor que promove E isso não é coisa De outro mundo não É o que dá sentido A vida É o que faz com que Que ela não seja Nem curta Nem longa demais Mas que seja Intensa Verdadeira E pura Enquanto durar Essa arte E quando eu entrei Na faculdade Eu pensei que Eu não poderia Deixar de lado Essa paixão Que eu tenho E eu procurei Um lugar Em que eu pudesse Continuar Fazendo teatro E me expressando Expressando a minha arte E eu encontrei A oficina E me encantei Eu achei muito legal Tudo o que tinha E justamente isso Que o teatro É pra mim É uma forma De você expressar A sua arte É uma forma De você Trabalhar Empatia Tanto com você Tanto no seu público Se eu conversasse Com Deus Iria lhe perguntar Por que é que Sofremos tanto Quando viemos pra cá Que dívida é essa Que a gente tem Que morrer pra pagar Perguntaria também Como ele é feito Que não dorme Que não come E assim vive satisfeito Por que foi que Ele não fez a gente Do mesmo jeito Porque existem uns felizes E outros que sofrem tanto Nascemos do mesmo jeito Moramos no mesmo canto Quem foi temperar o choro E acabou salgando o pranto Quando eu vim pra faculdade E eu soube Sobre a oficina Ouvi falar sobre Eu pensei Vou começar a fazer Eu acho que Isso pode contribuir E me ajudar No meu dia a dia E dentro do curso Porque mesmo eu sendo Uma pessoa muito comunicativa Às vezes é um pouco difícil Me expressar E eu acredito Que o teatro Ele pode me ajudar nisso E tenha me ajudado Mesmo que o meu tempo Em presencial Um teatro Tenha sido pouco A arte de perder Não é nenhum mistério Tantas coisas possuem Se o acidente De perdê-las Que Perder não é nada Sério Perca um pouquinho A cada dia E aceite Austero A chave perdida A hora desperdiçada De maneira fútil A arte de perder Não é nenhum mistério Depois vai perdendo Mais rápido Com mais critério Lugares Nomes A escala subsequente Da viagem não feita Nada disso é sério Perdi o relógio Da mamãe E olha Eu nem quero lembrar A perda de três Casas excelentes A arte de perder Não é nenhum mistério Eu perdi duas cidades Lindas E o império Que era meu Fora dois rios E um continente Eu sinto falta Deles Mas não é nada Sério Até mesmo Perder você A voz Aquele riso Que eu amo Não muda nada Pois é evidente Que a arte de perder Não chega a ser mistério Por mais que pareça Muito sério Eu me apaixonei pelo teatro Seja como for Procedas com as demandas da vida Alivia a tensão E cotiza a esperança Trabalha o seu interior Para que um novo venha Ou Uma nova possibilidade De agir Respire Provavelmente Vencerá Tuas crises Se souberes Administrar Tua alma Encarando Receios E abrindo Novos espaços Como somos Desejos E se revelem Aproveite o amanhã E seus mistérios Pois somos Espectadores De um sonho bom Eu comecei a fazer Oficina de Teatro Guará Em fevereiro de 2020 Como uma forma de um hobby Para tentar me soltar melhor Tentar me comunicar melhor Realmente o teatro Tem me ajudado muito com isso Só que Eu me apaixonei Eu me apaixonei Cada vez mais Pelo teatro Pela atuação Poder ser vários personagens Com várias personalidades Isso realmente me encantou muito Amor Com esperança já perdida Soberano o templo Visitei E por sinal do naufrágio Que passei Em lugar dos vestidos Pois a vida O que mais queres de mim Se destruída Tens toda a glória Que alcancei Que alcancei Não cuide de renderme Que não sei Tornarei a entrar Meu genuá saída Tornarei a entrar Mas aqui a vida Conta-te com as lágrimas Aqui não mora Aqui não mora Será Será que essa vida É certeira E mesmo depois de tudo Ainda vale a pena viver Será Só eu Eu só Só eu Posso descobrir E decidir O que pensar E o que seguir Vida Pra que ser tão cruel Assim comigo Será que eu Mereci É Que eu mereço E as vezes Eu choro Como Muitas vezes Eu fiz Então Na solidão Continuo só Só eu Eu só O teatro Significa Pra mim Além de uma forma De expressão Uma forma De me testar Porque Além de tudo Apesar de tudo Eu ainda sou uma pessoa Bastante tímida E Todos os exercícios Todas as coisas Que a gente já fez Até agora Na aula de teatro As vezes eu olho Pra trás E penso Eu Alguns anos atrás Eu não teria coragem De fazer isso Então Eu me sinto muito bem De ter entrado Nessa experiência E eu gosto Bastante De tudo E Eu me realizei Fazendo o teatro Eu estou Farto Do leirismo Cometido Do leirismo Bem comportado Do leirismo Funcionário Público Com nível De ponto Expediente Protocolo E manifestações De apreço Ao senhor Diretor Eu estou Farto Do leirismo Que para E vai averiguar No dicionário Com o vernáculo De um vocábulo Abate os puristas Todas as palavras Sobretudo As barbarismas Universais Todas as construções Sobretudo As sintaxes De exceção Todos os ritmos Sobretudo Os inumeráveis Eu estou Farto Do leirismo Namorador Político Raquítico Sisi Li Li Com De todo Leirismo Que capitula O que quer Que seja Fora De si Mesmo De resto Não é leirismo Será Contabilidade Tabela de Cossenos Secretário Do amante Exemplar Com 100 modelos De carta E as Diferentes Maneiras De agradar As mulheres Etc Quero antes O leirismo Dos loucos O leirismo Dos bêbados O leirismo Difícil E pungente Dos bêbados O leirismo Dos clowns De Shakespeare Não quero mais saber Do leirismo Que não é Libertação O teatro Representa pra mim O lugar Onde eu posso Colocar Todas as minhas Loucuras Em prática Essa é a pura verdade Tem tanta coisa Na minha cabeça Tem tanta Piração Que eu falei Cara Tipo Realmente É um lugar Onde eu possa Me experimentar Experimentar Coisas que eu penso Experimentar Formas de mim mesmo Loucuras de mim mesmo Por tantas dores Me permitem sentir Sentir o amargo Da boca O corroer Do estômago O latejar Acentuado Dos olhos O corpo Como um todo Tremer E o coração Em um fundo Nunca antes Descoberto Gritar Ao mesmo tempo Que clamava Por entendimento A chuva Amanheceu comigo E disse pra mim Agasalhar São tempos difíceis Que logo vão passar Eu te deixei A centralidade Eu te deixei Eu te deixo Eu te deixei Eu te deixei Legenda por Sônia Ruberti